Olá pessoal, sou Lações de Luz, aqui é o Auro, e hoje eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos começar uma nova série aqui no YouTube, e essa série eu vou dar o nome de Espiritualidade Cósmica. Então, alguns vídeos foram parte dessa série Espiritualidade Cósmica, e outros vídeos eu vou continuar falando sobre assuntos variados, sobre espiritualidade, terapias holísticas, e as minhas percepções pessoais sobre coisas variadas. Então, por que essa série Espiritualidade Cósmica? Eu percebi que eu gostaria de compartilhar alguns conceitos, acho que isso ia ajudar as pessoas a terem uma compreensão sobre muitas coisas que eu falo, um pouco da minha realidade, e conhecimentos que eu acho que são interessantes que elas saibam, e fogem um pouco daquele basicão da internet que você acha em todos os sites. Então eu queria compartilhar coisas que fossem interessantes, para que as pessoas pudessem realmente aprender algo útil. E de onde vem isso, Espiritualidade Cósmica? Ah, talvez o texto esteja perguntando. Se você sabe, ótimo, é sinal que você leu meu livro, Espiritualidade Cósmica. Se você ainda não leu, vou falar para você. Aqui embaixo tem o link, livros, vai lá, compra lá meu livro, já está acabando depois, não sabe se vai ter outra edição, então vai lá, garante o seu, tá bom? Então, como eu estava falando, eu vou abordar aqui no canal alguns dos conceitos que eu coloco aqui no meu livro, Espiritualidade Cósmica, né? Eu vou falar sobre tudo que está no livro? Não, claro que não. Se você quiser, leia esse livro, que é super interessante, você compra seu exemplar, se ainda estiver aí disponível para você, não sei quando você vai estar assistindo aqui, de repente já é 2050, nem vimos o tempo passar, mas vale a pena você dar uma olhada nele. E aqui eu falo sobre muitos assuntos que eu resolvi falar sobre Espiritualidade, no que tange que eu chamei de Espiritualidade Cósmica, falando sobre hierarquias multidimensionais, seres de luz, naves multidimensionais, sistemas estelários, coisas do tipo, algo que tem tudo a ver com a minha linhagem, com a minha ancestralidade, com as minhas egrégoras espirituais, ou seja, minha equipe espiritual, para eles que me dão suporte, para eles que me dão apoio no meu dia a dia. Então, começando, hoje você vai poder conferir alguns vídeos desse canal que farão parte dessa série Espiritualidade Cósmica. E para começar, eu resolvi trazer um assunto que muitas pessoas perguntam, provavelmente muitas conhecem, quase todas as pessoas conhecem sobre isso, que é o que? Canalização. Canalização. Algumas pessoas têm dúvidas, porque elas vêm de outras linhas espirituais, religiões, e elas perguntam como é que funciona esse processo de canalização. Isso é tipo uma incorporação, é parecido, qual é a diferença? Primeiro eu vou explicar o que é a incorporação. A incorporação é quando você desacopla seus corpos sutis do seu corpo físico, e um outro ser, uma entidade, um ser de luz ali, ele se acopla ao seu corpo para transmitir uma mensagem, para falar, o que quer que seja. E esse acoplamento, essa incorporação, pode ser quase que total, ou seja, onde ela tem movimento de todo o seu corpo, pode ser parcial. De repente, às vezes, ela só está utilizando a sua mão, por exemplo. Então, depende do que será feito. Mas isso é a incorporação. E para haver incorporação, precisa de o que? Precisa de um corpo, precisa do seu corpo físico, ou da pessoa que esteja ali cedendo para a atividade, e o corpo de uma outra entidade que vai acoplar. Então, isso torna uma incorporação. Agora, a canalização. A canalização é um processo mais sutil, onde não existe a entrada de uma entidade dentro do seu corpo. Ela não entra, ela não gera esse tipo de conexão. A canalização é algo mais sutil, que pode ser uma entidade acoplada à sua mente, com algum tipo de conexão mental, te passando uma informação, faz com que essa informação apareça na sua tela, da sua mente. Algumas pessoas entendem, sentem isso, como se elas estivessem ouvindo, que também é uma possibilidade. E, muitas das vezes, são seres que não possuem uma forma física. Às vezes, são seres tão sutis, que eles são apenas uma energia. Mas, quando eles emanam um pacote energético para a pessoa, a nossa mente decodifica isso para uma informação, uma frase, um conjunto de palavras, ou, enfim, para outras pessoas, até mesmo algo visual. Mas é assim que acontece. A canalização não tem incorporação. Ela é uma conexão direta. Uma conexão onde existe uma transmissão de uma energia que, quando chega em você, se decodifica em uma mensagem. É mais ou menos assim. Então, a entidade por trás daquilo, ela está como se estivesse pensando naquilo, emanando um pensamento, uma mensagem, algo que ela quer transmitir. E nós, pela nossa capacidade psíquica, quem desenvolve isso, essa capacidade de canalização, eles acabam decodificando para uma mensagem. Então, é algo bem simples. É muito comum falar sobre isso hoje em dia. Tem alguns assuntos que são polêmicos sobre canalização, mas eu vou deixar para outro vídeo. Vou deixar apenas esse conceito inicial aqui, para que todos possam entender do que se trata. Espero que você tenha gostado. E confira aqui, toda semana, um novo vídeo da série Espiritualidade Cósmica. pode entrar aqui cada semana, que você vai ver um vídeo novo, tá bom? Vou ficar te esperando. Então, se você gostou, dá o seu joinha aqui, se inscreve no meu canal, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.